Olá meu povo, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vocês vão ver aí nosso passeio pela Paulista Nós fomos pra São Paulo pra comprar bijuteria, pra ir na Marinhas Fernando E aproveitamos e resolvemos passear um pouquinho pela Paulista Então vocês vão ver nosso passeio na Paulista no Sesc e na Casa das Rosas Eu ia falar Casa das Rosas, mas na Casa das Rosas E depois do passeio que vocês vão assistir aí, vocês vão ver aqui nesse vídeo também A gente decorando a nossa loja pro Natal Ficou bem bonitinho e eu espero muito que vocês gostem Fiquem com o vídeo Ah, já esquece de... já esquece não, não esquece de curtir esse vídeo já De se inscrever aqui no canal se não é inscrito De compartilhar esse vídeo com os amigos e de mim nos seguir no Instagram, tá bom? Agora sim vocês podem assistir o vídeo Estamos aqui na Paulista E a primeira parada foi aqui, ó, a Casa das Rosas Na verdade eu vim pra ir no Sesc, descobri que o Sesc é vizinho das Casas das Rosas Que um monte de gente vinha aqui fazer foto, mas eu nunca tinha vindo E eu acho que a entrada é gratuita, mas se eu não me engano eu não posso filmar lá dentro É, é isso mesmo, eu lembro que eu já assisti um vlog falando que lá dentro não pode Eu vou entrar lá, mas eu não vou poder filmar Depois eu conto pra vocês o que que tem Mas aqui fora também já é bem bonito pra fazer foto Tem um corredor com exposição de fotos ali, eu acho Olha lá, o pessoal faz foto Ai, tem um lugar pra tomar café ali atrás, que lindo Pode ir até Godzinhos, Godzinhos é cachorro, tá gente, na minha língua Pode ir até Cachorrinhos, ai é lindo o café aqui atrás Ah, não trouxe minha Godzinha hoje, hoje não foi o Pachecuela Olha que lindo que é aqui E aqui é o Parque Cultural Paulista, que eu também não tinha ideia E é um prédio gigantesco, nossa, é enorme mesmo Ó, tem esse espaço aqui, ó Que isso aqui era uma casa, né gente, não sei de quem, mas era uma casa E aí, daqui de cima, que era aquele café que a gente tava lá embaixo Que dali eu acho que era uma estufa e virou um café No vizinho ali tem uma piscina, eu acho Daí eu não filmei lá dentro, porque diz que pode fotografar pra fotografar as pessoas Mas como eu vi um menino dizendo que não podia filmar, eu preferi não filmar Esse aqui, gente, era o banheiro exclusivo de moradores E olha o tamanho desse banheiro Vocês não tem noção do tamanho do banheiro É gigante, né amor? Nossa, é maior que muito quarto hoje em dia E ele era enorme, ó E aí tem essa banheirona rosa aqui Que eles não deixam entrar pra fazer uma foto Tem bidê, louça, é tudo rosa Claro que hoje em dia isso aqui não existia, né? Revista e tal Mas olha onde era o vaso sanitário, ó Tipo, eu acho o banheiro lá de casa grande, hein? E olha o tamanho da janela O mais engraçado era a janela, né? Que dava pra varanda E tipo, era enorme a janela do banheiro, gente Era bom que ventilava, né? Ó, enorme Muito, muito legal Aí esse banheiro não dá pra usar Então aquele banheiro verde que eu filmei, que eu fiz um takezinho pra vocês Gostei que era só masculino, apesar de não estar escrito É pra todo mundo, né? E aqui tem uma escadaria muito bonita Olha que linda Tô filmando um pouquinho, não tem ninguém aqui mesmo, então Ó Olha o teto, olha os detalhes do teto Essa era uma casa muito bonita Muito grande também Linda Depois eu quero, hein, Antônio? Os stores Mas o ar descarregou, como sempre, gente Eu trocassei os stores e depois eu pego E a casa é gigante, gente Tem um monte de partes que não dá pra ir, ó Tem mais andar lá pra cima, que é fechado Aqui tem outro banheiro Enorme o banheiro Aqui tem elevador A casa é enorme Nossa Devia ter muito dinheiro quem morava aqui Olha o tamanho desse banheiro Ainda vai pra lá E aqui tem aguinha grátis Então quem quiser tomar uma aguinha Tem um galão aqui, ó Acabamos de descobrir que lá em cima é o porão Tá escrito aqui, ó Ó Interessante A área do porão compreendia lavanderia, dispensa, madega, salão de jogos Além de um banheiro de uso dos empregados Era onde também funcionava a caldeira que produzia calor pra alimentar os aquecedores Presentes em diversos cômodos da casa e aquecer a água dos chuveiros Bem interessante E aqui é o Sesc, da Paulista E eu vim conhecer o café Então quando eu chegar lá em cima eu mostro pra vocês Olha a visão daqui de cima, gente Aqui é o Mirante A gente tá no 17º andar Aqui é a Paulista Tá lindo, olha Tá lotado Quase me fazer fazer foto É muito alto, gente Eu tô longe, né Porque tô morrendo de medo já Eu tenho pavor de altura Aqui embaixo tem esse espaço aqui de café E lá dentro também Eu quero saber se eles fazem as contas de quantas pessoas podem ficar aqui juntas Mas tô achando que... É, cai ali Fica lá na ponta pra ver se tu cai ali Mas é incrível, né Aí a gente parou pra comer, né, aqui no Sesc E eu pedi isso aqui que eu já esqueci o nome Mas é alguma coisa como sarado de búfala Torrado Não, pão E não sei, gente Eu não sei se é chique Eu não sei nem o que eu tô comendo Eu só pedi Aí aqui tem dois cafezinhos expressos pequenos Que é muito fofinho essa xícara E esse aqui custa R$9,50 E o café R$4,50 E tem outras opções lá também, tá? Aqui é o espaço da livraria onde a gente tava Aqui tem tudo que tem A gente foi no café Depois a gente veio na livraria pra poder carregar o celular E aí tem todo esse negócio aqui, ó E é mó legal a livraria Porque dá pra trazer o notebook O Wi-Fi deles grátis é ótimo Aí aqui tem um bilhão de elevadores E olha que dá, ó O negócio de apertar pra colocar o destino Eu só chamei isso daí, né? Vocês assistiram nossas andanças aí pela Paulista, né? Foi bem gostoso A Paulista é muito gostosa O Sesc é uma delícia É um bom lugar pra visitar Não tem só o café e o mirante Tem várias outras coisas pra fazer lá É muito legal a região da Paulista Assim, ó É o amor da minha vida Eu amo aquele lugar Se eu pudesse vir lá todos os meses Eu gosto muito da Paulista Tem muito lugar que eu ainda quero levar o Antônio Carlos pra conhecer Porque eu fui uma vez só com a Marice, com a Monique e com o Thiago E o Antônio Carlos não foi Então tem Augusto, Oscar Freire Um monte de lugar Mas a gente vai indo e vai filmando tudo pra vocês É... Ontem foi terça-feira Hoje é quarta Eu tô aqui na loja Agora já é a noite Deixa eu ver o que elas são Agora já são nove e meia da noite E a gente vai decorar a loja pro Natal Ontem eu fui pra São Paulo Na verdade pra ir na 25 de março A Paulista só foi uma consequência E vocês assistiram num vídeo de ontem Que eu fiz comprinhas pro Natal lá na Marinhas Fernando Fiz um tour bem legal lá também Então eu vou deixar o vídeo aqui em cima Assiste lá Que tem bastante coisa de Natal legal na Marinhas E também comprei coisas pro Natal A gente vai dar uma decoradinha bem simplesinha aqui na loja Até porque a loja é muito pequena Não dá pra ficar enchendo Não cabe uma árvore Porque se coubesse com certeza teria comprado uma árvore Mas não cabe Então a gente vai dar uma decoradinha assim Bem simplesinha E aí eu vou mostrar tudo pra vocês Tudo pra vocês não, né? Tudo pra vocês E eu mostrei lá no vídeo de comprinhas Mas a gente comprou pra loja Na loja vai ficar esses dois enfeitinhos Esse aqui inclusive caiu Essa florzinha aqui, ó Mas depois só coloca o Super Bonder E aí a gente tá sem fio, sem nada Outro caso eu vou tentar amarrar com isso aqui No festão Que ele tá ali, ó E aí também tem as toquinhas de Papai Noel Que eu vou colocar no manequim E é só isso Além disso que eu acho que também tem um clima natalino Eu vou deixar ali na frente Essas velinhas aqui, ó Que a gente usou lá no nosso casamento Aí elas acendem assim, ó E é da hora que fica Olha lá, parece que tá piscando mesmo Como se fosse uma vela, ó Eu acho super bonitinho Aí eu não sei onde eu vou deixar ainda Mas eu acho que tem cara de natal Então eu vou deixar em algum lugar ali da vitrine Aí esse festão que a gente comprou Eu até falei pra vocês Esse é o de 5 metros Mas a gente viu que ficou grande ali Pro que a gente quer pra loja Aí o Antônio Cárcio cortou esse pedaço aqui, ó Vamos aproveitar e levar pra nossa árvore de natal Que a gente não tinha comprado pra nossa árvore É, pode ser também É verdade, pode ser Vamos ver No balcão, provador, sei lá Não, no provador não No provador já tem coisa demais Ele é muito pequeno No balcão pode até ser Se nenhuma criança passar e levar Aí, ó Vai ficar aqui, gente Pendurado aqui, ó Eu ia fazer isso só depois do Black Friday Mas como é pouca coisa Eu acho que não vai atrapalhar em nada Então aí a gente vai Uh Uh, o que que foi um? Eu quis dizer uh, assim, entendeu? Ainda tá torto Eu acho Na câmera tá maior É, na câmera tá maior Agora acho que tá ok Tá ok, gente? Agora eu acho que tá certo Eu acho que tá gostando de ir mais uma brisa Eu acho que tá gostando de ir mais uma brisa Então eu acho que tá gostando de ir mais uma brisa E a nossa decoração do lado de dentro ficou assim Eu não coloquei as velinhas porque já tem muita coisa ali nos pés dos manequins Aqui já tem essa luzinha que eu usava lá em casa, já tem bastante coisa E aí eu acho que vai ficar muita coisa, sabe? E é isso meu povo, espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de curtir, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo com os amigos E de me seguir no Instagram Um beijo e até a próxima, tchau!